Isso, eu vou perguntar pra nobre deputada aqui, Silvier Alves, até pra ver se a gente bomba na vida social. A gente tá acabando o programa, o que que você quer? Você aposta em quem? A sua percepção? Primeiro que eu teria dinheiro, Silvio. Não, 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 seu filho em jornalístico. Não sei se você sabe, Silvier, a gente fez uma aposta aqui, o professor Diago disse o seguinte. Qual foi o que eu falo? Quer saber o que eu falo? Não, ele usou o nariz palhaço aqui no jornal. Ele usou o nariz palhaço. Ele perdeu a aposta que ele achou que o Ludo ia ganhar no primeiro turno. O que que você acha, Silvier, sinceramente, eu sei que você é o tipo de mulher que abre o coração. Você acha que vai dar Lula ou vai dar Bolsonaro? Fala pra gente. Eu acho que se o Bolsonaro não tiver a sabedoria de ficar falando, porque eu começo a ver urna, eu acho que tem que esquecer esse negócio de urna, parar de falar desse negócio de urna. Enche o saco, né, Silvio? Não, não é que enche o saco, não é, porque faz as pessoas desacreditarem. Parar de falar desse negócio de urna, usar Deus no momento que tem que usar Deus, porque todo mundo, as pessoas, porque esse voto ele já tem. O voto da igreja, ele tem. O que ele precisa trabalhar são as pessoas que não acreditaram nele, que não foram pras urnas. O discurso tem que ser esse agora, o convencimento pra poder. E se ele tiver o convencimento aí, eu acho que ele pode ganhar sim. Você acha que vai ter virada então? Pode virada. O seu coração diz isso? Eu espero, de coração. Força ou acha que vai acontecer? Sou ansiosa, né? Eu acho que pode acontecer sim, mas tem que pegar essas pessoas, são milhões de pessoas que não foram votar, né? Se não pegar essas pessoas aí, é muito difícil. Porque o apoio da... É o apoio que o Lula tá conseguindo, né? Terrível. É, mas o Bolsonaro teve apoio do Zema... O Zema pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença. Pode fazer a diferença, porque Minas toda a vida... São Paulo... Perde por Minas, né? Um presidente. Exatamente. Lá pode ter virado. Agora, São Paulo, eu acho que o Tarcísio vai conseguir. Não, é o Tarcísio, é favoritaço hoje. Dificilmente ele não conseguiria uma eleição. Mas você acredita então nos institutos, que o Lula tá na frente? Se eu acredito nos institutos, eu nunca mais acredito em institutos de pesquisa. Mas o Altair, aqui de Goiás, o Altair Tavares, disse que os institutos, as pesquisas ajudou o Bolsonaro. Porque aquele negócio do voto útil fez com que muita gente que ia votar no Ciro e na Simantevit fosse lá com medo do Lula ganhar e votasse no Bolsonaro. Mas foi o PT que fez a campanha do voto útil, outra coisa. E ajudou o Bolsonaro. Os institutos de pesquisa... Eu achei essa entrevista aqui do Diário de Goiás interessante, Altair. Ajudou o Bolsonaro, eu acho, também. Professor Tiago, os institutos de pesquisa... Não duvido que ele possa virar, mas eu acho que o Instituto aceitou. Os institutos de pesquisa não erraram, não foi só para o presidente da República, não. Mas erraram em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia. Erraram tudo. A sensação que dá é que mapearam uma região que deveria ir onde tinha mais voto, né? E Santa Catarina, né? Que não era para ter segundo turno entre o PT e o PL, vai ter. Erraram praticamente tudo. Vamos ter que aumentar a amostragem. Mas eu vou vir de Tiririca se o Bolsonaro ganhar. Ah, eu quero vir. Eu quero vir aqui, Tiririca. Você quer ver, mas não vai. Vai ser o José. Já pensou? Você toparia uma aposta também, Silvier? O que você quer? O que você acha? Marinho de palhaço? Ah, Maria. Isso é simples para você. Se o Lula ganhar, você vem aqui. Ah, a Thierry, minha assessora ali. Você sempre vem, né? Vem ou não? Vem? Não, eu venho com meu chapéu rosa. Vai com o chapéu rosa, beleza. Vamos aceitar isso por parte da Silvier. E aí Obrigado.